Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Mais uma vez, Percy Geografia aqui com você. E hoje um dia especial. Hoje é dia 3 de maio de 2024. E nos últimos dias, uma grande instabilidade atmosférica, particularmente no estado do Rio Grande do Sul, um pouquinho ali de Santa Catarina, tem deixado aquele estado em estado, literalmente, de alerta. Então, eu estou datando esse Atualidades de hoje porque a previsão para os próximos dias é de muito mais chuvas. Então, o título da nossa atualidade de hoje é Chuvas no Rio Grande do Sul. Então, é importante você ter noção do que nós estamos fazendo hoje, mas com uma previsão para chuvas mais intensas, dia 4, dia 5 de maio, o que pode agravar muito a situação nesse estado do Rio Grande do Sul. Qual é o objetivo desse Atualidades nosso? É trazer para vocês os conceitos geográficos básicos fundamentais que vão ajudar você a entender por que isso está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Primeiro, nós vamos para uma escala maior, vou pegar aqui a América do Sul, para a gente entender um pouco da dinâmica atmosférica da América do Sul e como que isso interfere nessas chuvas lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos no mês de maio, estamos no outono. Durante o outono, nessa parte do Brasil Central, pode ocorrer a formação de centros de alta pressão. Geralmente, esses centros de alta pressão são áreas dispersoras de ventos, não são áreas receptoras, e essa alta pressão forma o que a gente chama de bloqueio atmosférico. Então, a região central do Brasil tem um grande bloqueio atmosférico e isso faz com que a umidade proveniente do extremo sul, da América do Sul, através da massa polar atlântica, ela não consiga passar pelo Rio Grande do Sul. Ao invés de passar, ela estaciona ali, porque subir um pouco mais em direção a Santa Catarina, Paraná, o bloqueio atmosférico já está atuando. Hoje, eu estou aqui em Belo Horizonte, nós estamos com dias quentes e céu limpo, 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 nada, nenhuma previsão de chuva. É o bloqueio que está atuando e vai atuar nos próximos dias. Então, tem a conjunção desses fatores. Um bloqueio atmosférico na região central do Brasil que não deixa nada proveniente do sul avançar em direção à região central. Junto a isso, tem um somatório da umidade proveniente da região amazônica. Essa umidade proveniente da Amazônia, geralmente ela vem por aqui, nós conhecemos como jatos de baixos níveis, alguns da imprensa usam a expressão rios voadores, então vem trazendo a umidade da Amazônia, bate nos Andes e geralmente faz o caminho em direção ao sudeste, especificamente ali no estado de São Paulo. Mas como esse bloqueio atmosférico está atuando, esses jatos de baixos níveis estão passando aqui pelo sistema de depressões na região do Chaco, no Paraguai, e estão chegando em cheio no Rio Grande do Sul. Então, você soma a umidade proveniente da massa polar atlântica, que leva a uma temperatura menor, aí você fala, mas como que esse ar frio chega úmido? É porque quando o ar frio chega, ele encontra um ar quente nessa região. E quando esse ar frio encontra o ar quente, promove a ascensão desse ar quente, cria uma grande estabilidade atmosférica, aqui, ó, chuva em cima. Então, você tem essas chuvas associadas ao encontro desse contraste térmico muito grande, você tem a umidade proveniente da região amazônica, que está entrando em cheio ali, e você tem também a ocorrência de ciclones extratropicais. Essa região do sul do Brasil, particularmente no outono, é comum o ar frio proveniente do extremo sul da América do Sul encontrar um ar mais quente. E quando você tem esse encontro de temperaturas muito contrastantes, você tem uma ascensão muito rápida que ocorre nessas áreas oceânicas, dando origem a ciclones extratropicais. Esses ciclones extratropicais, geralmente, promovem ventos muito fortes, em especial no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também chuvas muito fortes nessas áreas litorâneas. Acontece que, quando você tem um somatório de um ciclone extratropical, a massa polar atlântica, que traz umidade, fica presa na região, mais os risoadores e esse bloqueio, o resultado são índices pluviométricos altíssimos. Nos últimos dias, superaram em torno de 500 milímetros. É muita chuva. A cidade de Porto Alegre não tem nenhum mês do ano que ela ultrapassa 200 milímetros. E a sua região metropolitana, ali em três dias, 500 milímetros, deve passar de 600 milímetros agora, nos próximos dias. Isso somado ao uso indevido do solo, a ocupação urbana, a ocupação agrícola, é a fórmula da tragédia. Detalhe que o Rio Grande do Sul é o estado mais meridional brasileiro, é o clima subtropical. O clima subtropical tem esse contraste muito grande. É um clima que, durante os meses de inverno, está dominado pela massa polar atlântica. E, durante os meses de verão, ele sofre, por exemplo, com a massa tropical continental, que tem origem na região do Tchaco. Esse contraste muito grande faz criar ali instabilidades muito fortes. Muito comum no Rio Grande do Sul, precipitações de granizo, que não é muito comum no restante do Brasil. E agora, com o agravamento das mudanças climáticas, possa ser que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina enfrentem seríssimos problemas, que a massa polar atlântica vai continuar chegando no sul do Brasil com intensidade. E com o aumento da temperatura nas porções continentais, esse contraste tende a gerar mais tempestades ainda. Então, são volumes absurdos de chuvas nessa região. E aí, nós vamos ter problemas seríssimos no Rio Grande do Sul. Eu aumentei a lente aqui sobre o Rio Grande do Sul, para a gente ter uma noção. O laranjado aqui é a região da Bacia do Uruguai. Aqui é a Bacia do Jacuí, Alto Jacuí, Baixo Jacuí, Rio Itacoari. E aqui é a região hidrográfica que vai em direção ao mar. Acontece que a porção central, centro-norte do estado, é uma área mais elevada. Então, chove aqui e desce tudo para essa região. Porto Alegre, Serra Gaúcha, a região da Serra Gaúcha, Bengosalves, Caxias do Sul, região serrana, região de vales encaixados. O problema, quando você tem muitas chuvas em vales encaixados, é exatamente isso aqui. As planícies de inundações são muito curtas. E nós sabemos, é incorreto ocupar a planície de inundação. Então, esses vales muito encaixados, quando recebem um fluxo de água muito grande, principalmente proveniente dos planaltos aqui de cima, que descem em direção a essa região, aquilo afunila e faz o volume de água subir muito fortemente. Cidades como Lageado, Soledade. Você teve um aumento muito forte do Rio Itacoari, que vai ter aumento do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, Alto Jacuí, Baixo Jacuí, e tudo canalizando um funil em direção ao Guaíba. Inclusive, na plataforma, nós temos uma aula muito bacana que vai discutir a questão do Guaíba, Rio Guaíba, Lago Guaíba, Laguna dos Patos, Lagoa dos Patos. Então, essas questões hidrográficas ali, que envolvem lago, lagoa, rio, é muito bem discutida no vídeo que nós produzimos em loco, lá na região do Guaíba, na cidade de Porto Alegre. Depois vale a pena vocês conferirem. Então, esse volume de água vai chegando aqui e vai trazer conceitos interessantes, como enchentes, inundações e alagamentos. Não sei se todo mundo domina esses conceitos, mas são coisas diferentes, tá? A enchente e a inundação são processos fluviais. O alagamento não necessariamente tem que estar associado a rio. E é importante, principalmente para você que nos acompanha e realiza suas provas, você dominar e saber diferenciar os conceitos. Nosso professor Vitor Augusto produziu uma mega aula sobre isso aqui, diferenciando enchente, inundação e alagamento. Vale a pena você conferir. Então, olha o somatório. Uma situação que faça com que as chuvas sejam muito fortes, somada à ocupação indevida dos vales fluviais. E sem contar que é região serrana. E região serrana, quando você tem uma quantidade de chuva muito grande, o encharcamento do solo é muito forte, qualquer intervenção do ser humano ali, um talude mal construído, uma cerca, ó, movimentos gravitacionais de massa, os famosos deslizamentos. Nós já trabalhamos muito também nas nossas aulas aqui do Terra Negra. E com isso você tem bloqueios de estradas, cidades ilhadas, esses vales curtos, as pontes são arrancadas com muita facilidade e a situação agora é a situação de calamidade pública. Por isso que eu datei no início das nossas atualidades. A previsão para os próximos dias é mais chuva. E com isso, a região do Guaíba, que é onde está Porto Alegre, a tendência é que suba mais e possa invadir a cidade. Do lado, lá nós temos o campo do Beira Rio, que o nome é esse, é Beira Rio, na Beira do Rio. Inclusive o centro de treinamento internacional fica ali, do ladinho. Você tem campos lá do ladinho, que vão provavelmente serem inundados. O governador do Rio Grande do Sul já prevê aí uma das maiores tragédias. A última vez que o lago Guaíba, o Rio Guaíba, transbordou, em 1941, estou falando de um grande transbordamento, chegou quase a cinco metros. Eles estão esperando agora quase seis metros. Então, é um somatório de mudanças climáticas, de intensidade dessas massas de ar, é um somatório de um aquecimento anômalo, é um somatório de você ter esse contraste térmico muito forte e no sul do Brasil, repito, no clima subtropical, esse contraste é muito marcante. Lembrando que é um clima que nós temos estações muito bem definidas, mas como elas são muito bem definidas, a interseção às estações amenas, você tem a junção de uma característica de uma mais extrema de quente, outra mais extrema de fria, e esses extremos juntos causam toda essa situação. Somado a isso, repito, o uso e ocupação indevido de solo. Ocupação inadequada de planície, de inundação, ocupação inadequada de áreas de encostas, com valores pluviométricos muito fortes, a tendência é você ter a tragédia, infelizmente, como somatório de tudo isso. Beleza? É isso aí, o Autoridades de hoje é para te colocar a par do que está acontecendo lá no sul do Brasil. Lembrando que aqui também, tá? Nós temos tornados, em breve eu volto no Autoridades falar para vocês sobre tornados, que a gente vai fazer uma junção com esse clima do sul do Brasil. Deixo o quadro para vocês, forte abraço, até a próxima.